O que é mais impactado é a própria marca, né, Sandrão? Então o marketing está ligado, a cultura está ligada, a eficiência está ligada, a inovação. Está tudo ligado. Corpo humano, pessoal. Muito bom. Se você for mexer em algum lugar, cuidado, porque vai impactar toda a cadeia. De novo, não se trata de julgar a competência técnica desse líder. O que nós estamos falando aqui é um descasamento de visões de mundo, de cultura, gera um ônus para o negócio. Por isso que cultura tem a ver com o negócio. Olá, sou o Sandro Magaldi. E eu, José Saliboneto, Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócios e protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. Essa é a ocasião que nós desenvolvemos para compartilhar tudo aquilo que a gente estuda, né, Salibão? Com quem nos acompanha. Com certeza. É uma maneira também da gente ficar no topo do... Em cima dos cascos. Em cima, na ponta dos pés, né, Sandrão? Ponta dos cáscos. Ponta dos pés. Deve te estudar muito, né, Sandrão? É, isso aí. A cada episódio, pessoal, para quem não sabe, eu estudo pelo menos 3 horas e o Sandro pelo menos 3 horas para cada episódio. E foi justamente dessas discussões estratégicas nossas que veio a ideia de fazer esse podcast. Você deve estar acompanhando aí a evolução negativa da Nike, né? É uma realidade. É uma empresa que sempre foi referência no seu segmento de atuação. Ao longo dos últimos anos, ela tem sofrido demais. Perdeu mais de 100 bilhões de dólares de valor nos últimos 5, 6 anos. 5, 6 anos. Ela chegou... Ela chegou a valer 180 bi, vale 80 bi hoje, né? Salibão, em junho de 2024, num dia, ela perdeu 27 bilhões. Isso é muito sério, né, Sandrão? Peraí, Salibão. É 27 bilhões de dólares. Num dia ela perdeu. Num dia. Você acredita? O valuation dela. E por que que isso aconteceu? E essas são as nossas discussões. Como a gente está sempre estudando o mercado corporativo, Foi numa dessas discussões, no material que o Salib está preparando, Inclusive, para um dos nossos eventos, Depois a gente vai falar sobre esse evento, Que o Salib identificou. Falou, pô, isso tem a ver com cultura organizacional. Todo mundo acha que foi o presidente e tal. Sim, né? Teve a questão do presidente, mas por trás disso, Teve uma influência e um impacto importante na cultura organizacional. Por que que você tem que assistir esse podcast? Para você saber e conhecer em profundidade como a cultura organizacional Influencia o seu negócio. E para isso nós vamos usar o caso da Nike como referência, né, Salibão? Um exemplo prático que está acontecendo agora De como é importante olhar a cultura. É um dos casos mais dramáticos, né, Sandrão? É muito parecido até com o que aconteceu com a Boeing, né? Com a Boeing. Porque são empresas que tinham uma cultura muito bem definida. Logicamente, como qualquer negócio, você precisa melhorar todos os anos. Imperfeições. Mas se você quiser transformar uma cultura bem definida E começar a mexer lá, é muito perigoso. Você viu o que aconteceu com a Boeing, né? A Boeing. A Boeing era uma empresa de engenharia, de excelência, inovação. Aí volta lá para focar uma empresa em custo, né? Em cortar coisa que não deve, mexer na cultura da empresa. Mudar a empresa de sede em órgão. Toda cidade já moldada para a empresa. Vamos focar e botar em Chicago só por causa da Bolsa de Valores. E aí deu no que deu, né, Sandrão? Exatamente. E aí, ó. Eu vou fazer uma menção a dois programas que nós fizemos. Que vão lhe ajudar a entender essa estrutura. Tá? Dois podcasts. Um. O podcast que a gente fala do Nike Air. Baseado naquele filme que conta a história de Michael Jordan e a Nike. Vai dar para você entender a origem da Nike. Como era uma companhia tão representativa. E o segundo podcast que a gente fez também sobre a Boeing. Vão contribuir para aumentar seu repertório sobre o tema. Agora, antes da gente começar aqui, você vai mostrar o que eu descobri? Eu descobri, não te falei que eu tinha descoberto isso. Eu, enfim. Peguei os números desse ano e eu descobri que metade, mais da metade das pessoas que nos ouvem, não segue. É? É. Sigam-nos. Sigam-nos. Olha que descoberta importante. Olha que insight. Então é o seguinte. Você ainda não nos segue? Por favor. Dá aí um seguir no YouTube ou no Spotify. Onde você assistiu o projeto? O nosso negócio é só conteúdo. Raramente. De vez em quando a gente bota um cachorrinho lá só para dar uma aliviada. Ah, mas é raro o cachorro. O nosso negócio é levar conteúdo de primeira linha. Então, não deixe de nos seguir para você receber a notificação em primeira mão. De todos os nossos conteúdos. Porque tem outra coisa, né, Salibão? Toda semana, além do podcast, do programa, nós apresentamos dois conteúdos que são conteúdos do podcast de forma mais organizada para você. Dois, três, depende do programa. Então você está perdendo. Então vai lá, ó. Nos siga para estar com a gente e acompanhar todos os nossos conteúdos em primeira mão e ser notificado como nesse. Salibão, vamos começar do começo. Você está comentando, quando a gente fez esse conteúdo, que você morou nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos e você acompanhou essa evolução da Nike, né? Com certeza. Eu cheguei nos Estados Unidos. Aliás, desculpe, deixa eu só fazer um complemento que é importante. Sempre você foi um esportista. Ah, sim, com certeza. Foi tenista de alta performance. Eu cheguei nos Estados Unidos com 16 anos para jogar o campeonato mundial de juvenil, né? Juvenil. Cheguei entre os 16 melhores do mundo. Que legal, Salibão. Com 16 anos, com 18 anos, até 18 anos, né? Uma categoria acima. É. Entre os 16, você ficou com o campeonato mundial. Que legal. E aí, começou a minha paixão pelos Estados Unidos, né? E naquela época já estava. A Nike começou em 71, né? Com o Phil Knight. Sim. O cara que graduou lá para o Stanford e tal. E ele trouxe uma nova maneira de ver o esporte, né? O tênis. Inicialmente com o tênis, né? E realmente é uma coisa que o tênis era um tênis. Não tinha nada, né? Já começa com o nome, Sandrão. Nike, né? Para quem não conhece o meu livro, Algoritmo da Vitória. A única escapadinha que eu dei aqui do Sandrão. Ele traz, faz uma comparação entre a Nike. E é a Atena, né? A Nike é a deusa da vitória. A deusa da vitória. Então, para quem não sabe, Nike é a deusa da vitória. E a Atena que é a deusa das habilidades, da inovação, do conhecimento. E uma não vive sem a outra. E aí a Nike foi originada disso. Então, o nome da Nike já mostra isso, né? A vitória, né? Focada em performance. Em vitória, em inovação, né? Então, desde lá de trás, ela tem isso no seu DNA. E aí, o que aconteceu, Sandrão? É aquela coisa que o Peter Drucker fala, né? As árvores não crescem até o céu, né, Sandrão? Sim. Muitos anos de sucesso. As pessoas param de fazer as perguntas. E sempre vêm com as respostas já feitas, né? Não há dúvida. E aí, encontrar-se um novo CEO. Que, na verdade, é um dos poucos CEOs que a Nike contratou de fora. Que, inclusive, assim, não foi... Não era tão de fora. O cara já era do conselho, né? Mas a Nike, com essa preocupação de empresa de tecnologia. Toda empresa tem que virar uma empresa de tecnologia. Tem que ser feito com muito cuidado, pessoal. Cada empresa tem o seu DNA, tem a sua cultura. A tecnologia tá aí pra impulsionar tudo isso. Mas a tua empresa não vai virar uma empresa de tecnologia. No sentido de virar. Não vai virar uma startup. Sim, sim, sim. Ela tá no negócio dela. A tecnologia tá lá pra impulsionar. E começaram com essa coisa... 2020. Começaram com essa coisa que a Nike tinha que virar uma empresa de tecnologia. Inclusive, que no board que tava o presidente, o John Donahoe... John Donahoe. Donahoe. Quem tava no conselho também é o Tim Cook, né? E o Tim Cook, o CEO da Apple, recomendando... Agora, o cara era ruim? Não. Pô, o track record dele de vitórias é grande. Pô, PayPal, né? E outras empresas que ele teve muito sucesso como CEO, né? E trouxeram ele pra Nike, logicamente, né? Mas... 2020 foi que trouxeram ele pra Nike, né? E assim, só pra você entender o que aconteceu nesse período. Ele foi da Ben. Ele foi CEO da eBay. Foi um trabalho fortíssimo, né? Tem uma outra empresa, ServiceNow, de software, né? E foi chairman da PayPal. Então, assim... A ideia era boa, né, Sandro? Mas a gente começa... Você trazer gente de fora... Eu, particularmente, gosto da evolução de dentro da empresa. Quando você quer alguém de fora, traga numa situação que a tua empresa tá precisando... De algum jeito que tua... Que não tem jeito... Que a turma de dentro... Não entregue. Foi pra todas as opções... E não conseguiu. Aí, de repente, traz alguém de fora, né, Sandro? Você trazer alguém de fora quando a tua empresa tá subindo... Não alguém de fora, mas um CEO de fora. Quando a empresa tá bem, tá caminhando, tá levantando, valendo quase 200 bilhões de dólares. É muito delicado. Mas, assim... Mesmo que você faça a opção por trazer alguém do mercado... Há uma ponderação que é inessorável, né, Salibão? É... O perfil dessa pessoa... Tanto no que se refere às competências técnicas, mas também socioemocionais... Encaixa com a cultura do meu negócio... Exatamente, né? Tem que ter o fit cultural, que é algo que a gente fala com tanta frequência... O fit cultural é algo como alinhamento cultural, né? E é curioso, né, Salibão, que a gente tem falado isso com frequência... As pessoas... Muitas empresas fazem assessments, né? Ou diagnósticos... Pra entender o perfil da pessoa, né? Muitas pessoas... Muitas empresas fazem... De alguma forma, pesquisam com profundidade as competências técnicas... Mas poucas empresas usam alguma ferramenta pra entender se o conjunto de valores daquela pessoa e visão de mundo encaixa com a da sua empresa... Que seria um assessment, um diagnóstico de cultura, né? E isso não havendo... Como o Salib comentou com muita propriedade... Não é que a pessoa é incompetente... Não, foi vitoriosa em quatro empresas, né? Ela não tem a competência necessária para ser bem-sucedida naquele contexto... Então, o que me parece que aconteceu aí foi algo muito similar a outras organizações, né? Nós citamos a Boeing... Que trazem um superstar de mercado, né? Um executivo renomado... Uma executiva renomada... Mas não tem tanto cuidado em entender como é o alinhamento de valores... Só pra você entender o que a gente tá falando... Esse CEO assume a Nike em 2020... Junho de 2024... As ações da Nike perderam num só dia mais de 15%... Mas em julho piorou... Julho é esse dia... Num dos dias de julho... Eu não peguei a data exatamente aqui... A empresa perdeu 27 bilhões de dólares num dia... Ela chegou ao menor valor de mercado... Desde 2020... Esse dia, Salibão, foi o maior declínio da história da empresa... Mas isso por quê? O valor de mercado é uma métrica... Mas o lucro da companhia declinou... As vendas declinaram... A empresa não foi capaz de lançar novos produtos ao longo desses últimos anos... E como consequência, começou a haver uma visão de que essa organização... Não tinha as mesmas condições do passado... Com certeza... A Nike sempre nasceu com o DNA de inovação, né, Sandro? Ela já inovou de cara, né? Pra começar com... De focar na alta performance... De usar os atletas no coração da empresa, né? A Nike nunca falou assim... Do material que é feito à sola... Nunca ninguém soube... Mas, logicamente, a qualidade dos tênis sempre foi... Cara, inovação na veia, né, Sandro? Salibão... Quem viu aquele filme lá do Michael Jordan... Do nosso podcast... Você viu o engenheiro fazendo o tênis... É uma brincadeira, né? O cuidado do cara... Outra coisa... Uma das... Se você depois ouça lá nosso podcast sobre o tema... Uma das pré-condições do Air Jordan... Uma das pré-condições do Michael Jordan... Aceitar o convívio da Nike foi a qualidade... Tanto que, até hoje, né... Eu vi a última estimativa que só o Michael Jordan... Leva mais ou menos 5 bilhões de dólares por ano... Ele ficou bilionário, né? Ele ficou bilionário com o projeto, né? Até hoje, né? Mas tinha qualidade... Ainda continua sendo objeto de desejo... Mas, claramente, a empresa perdeu um pouco desse foco... E qual que é um conteúdo... Um insight... Um ensinamento fundamental pra você? Todas as empresas, de alguma forma ou outra... Necessitam evoluir a sua cultura... Adaptando a sua organização... Às condições do ambiente... Na medida em que o ambiente se transforma rapidamente... A minha cultura deve acompanhar... A velocidade dessas mudanças... Se adaptando a esse novo contexto... Desta forma... A cultura evolui gradativamente... Onde há o risco de descasamento dessa cultura... Com o negócio... Quando não é respeitada a essência da organização... Aqui, a gente vai citar alguns fatos que demonstram isso... Ao que tudo indica... A essência da organização foi confrontada... A essência da organização... Uma essência de performance... Respeito aos varejistas... Aos parceiros... Algumas crenças e valores da Nike... Ao longo dessa jornada... Não foram respeitadas como no passado... Como consequência... A companhia começou a ter desempenho insatisfatório... Sandro... O Reed McKinnon... Não sei se ele escreveu um livro... Ou um artigo... Que ele fala de presença... Muito bom... Presence... Você vê que a Nike... Cara... Ela... Isso me lembra muito da HSM... Quando a gente começou... A gente viu que os seminários todos... Tinham pouca gente... 100 pessoas... 200 pessoas... Nós vamos querer colocar 2... 3 mil pessoas... Para quê? Então... Para isso nós vamos ter que gastar muito... Gastar muito... E a Nike sempre foi dessa fórmula... De gastar muito... Para ter muita presença... Volume... Para não chegar a ninguém perto... Boa... E logicamente focando na qualidade... E numa... Num mindset feito... What business are you in? Não é verdade? Qual é o seu negócio? E isso levou a Nike... A Nike a um crescimento vertiginoso... Com essa coisa... Na verdade a Nike é mais um... Um modo de vida... Do que realmente um produto... Né Sandrão? É o modo de vida... Você coloca aquela coisa... Todo mundo já... Já sabe né? E muito focada nos atletas... Eu negociei para uma jovem atleta... Alguns anos atrás... Um contrato com a Nike... Né? E o contrato com a Nike é impressionante... Porque... Fala assim... Que que o atleta... Os direitos da Nike... Os direitos da Nike... Sim... De usar a imagem... Não sei o que e tal... E eles apostam muito em jovens atletas... Com potencial de virar grandes atletas... Então eles tem... Eles tem um time de gente olhando... Isso... Os potenciais... Né? E não pegam... A pessoa quando a pessoa já está... Porque ele já... O preço é completamente diferente... Né? Então... É... Essa visão da performance... E nessa... E é um contrato altamente estimulador... Para quem está lá... Porque você recebe... No começo... Quando você é um jovem atleta... Um X... Mas à medida que você vai ganhando... Sandrão... Se você... Assinei esse contrato... Está muito claro, né? Não vou falar... Lógico, né? Mas se você ganha um dos grandes torneios... O Wimbledon e o assunto... O bônus é 4 milhões de dólares, Sandrão... Que beleza... É maior do que o prêmio do torneio... Do torneio... É maior do que o prêmio do torneio... Esse é o estímulo... Olha que coisa... Como você acha que o... O CEO acabou... Confrontando esse valor? Na verdade é aquela coisa, né? O CEO vem para trazer novidades, né? Então... Cortar custos... Trouxeram um cara de tecnologia... Né? Com a ideia de... Transformar a Nike... Numa empresa de tecnologia... Sim... Né? De novo... Como é que você vai transformar a Nike... Numa empresa de tecnologia... Numa empresa de alta performance, né? Usa a tecnologia para potencializar tudo isso, né? Pode botar chips... Para ver quando você está correndo... Medir performance... Tudo isso... Mas você não vai transformar a Nike num tablet... Né? Um tênis é tênis, né? Sim... E eu acho que houve um... Como diz o americano... He got carried away, né? E... E muito focado em custo também... O que que é isso que você falou? Carried away é... Ficar entusiasmado com as suas próprias ideias... E... E muito focado em custo, né? Então o cara está lá para mostrar... Para dar lucro... Tanto que... Quando ele entra, Sandrão... O preço da Nike vai lá em cima... Sim... Porque você começa a cortar custo... A primeira coisa que acontece... Quando você corta custo a curta o prazo... A lucratividade aparece... Vai dar o resultado da lucratividade... Mas depois vai voltar... É... Né? Só que... Você tem o dia seguinte... Não tem sustentabilidade... Não tem sustentabilidade... É isso aí... Foi isso que aconteceu... Se você pegar... Eu vi a curva de... De... Do valor da ação... Quando ele chegou... Fez assim, ó... Só que depois fez assim... Entendeu? E aí o que aconteceu... Esse negócio da presença... Isso aqui, Sandrão... Não está escrito em lugar nenhum... Porque eu conheço a história do Nike... Ó, já... Eu como atleta, né? Eles estão em tudo quanto é lugar... Cara, a Nike nunca deu chance... Da concorrência respirar, Sandrão... Se olha pro lado, tá Nike... Se olha pra cá, vai pra Nike... Se olha pra cá... Olha pro atleta, tá Nike... E a turma deles é muito boa... De detectar os futuros talentos, né? Porque eu... Eu vi isso... Senti na pele... Eu negociei isso, né? Tamanha... A coisa... Aí você vai cortar... Esse custo... Né? O que acontece? Você some... Você não tem presença... Eles... Eles... Eles quiseram fazer a empresa de tecnologia... Significa assim... Então vamos vender direto para o consumidor... Aí você chega pros seus distribuidores... E fala assim... Amigos... Cio... Vou... Agora pra quem quiser comprar Nike... Vai ter que comprar lá nas nossas lojas... Ou vai ter que comprar online... O que que aconteceu? Abriu espaço pra um monte de marca... Não só a Nike andou pra baixo... Como outras... Como as outras marcas... Até a New Balance... Que era uma marca dormente... Conhecida mais pelo tênis do Steve Jobs... Veio... A Nike acordou... Pela... 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 A Adidas... A Adidas também teve seus problemas... Sim... Mas ela cresceu mais do que a Nike... Que coisa... Mesmo tendo seus problemas... Mas a New Balance... Que é uma marca dormente... Você tem a própria... On Cloud... Que foi por um... Suíço... Atleta... Suíço... Triatleta... Que ofereceu a tecnologia pra Nike... A Nike não quis nem olhar pra cara dele... Tamanho e arrogância da empresa... O cara construiu a empresa agora... Que vai ter mais do que a Nike... A On Cloud... Que é a marca do... Que o Federer é dono de 30%... De 3% da empresa... Ele negociou... Ele falou... Eu não quero... Ele acreditou tanto no projeto... Que ele falou... Obrigado... Eu não quero o dinheiro... Eu quero ações da empresa... Pegou 3% pra virar o cara... Vai ver quanto vale a On Cloud... Eu tô curioso... Depois vamos ver quanto vale... Mas estão valendo bilhões hoje... Você tem também... A Asics também... Que aproveitou... A Roca aproveitou... Então não só eles... Eles agiram de forma... Porque... Quando você age... De uma forma... Contra o DNA da tua empresa... Você abre espaço... Para outras empresas... E agora... A Nike tem 4... 5 gigantes na frente dela... Pois é... Um contexto muito distinto... Distinto né... Agora... Eu quero chamar a atenção... Quem tá nos acompanhando... Dessa estratégia da Nike... Que foi uma estratégia de... Sobre a perspectiva... De maior intimidade... Com o cliente... De eliminação... Ele eliminou... Salibão... Pesquisei aqui... Mais de 50%... Dos parceiros do varejo... Cara... Você ia pro shopping... Mais de 50%... Dos distribuidores... Ou seja... Ele deu um tiro... Mês... Pois é... Ele deu um tiro... Na sua capilaridade... E o portfólio ficou menos exposto... Ele deu um tiro na presença... Presença... Na presença... De novo... Se olhar pro lado... É que nem quando eu comecei a HCM... A gente falou... Cara... Nós vamos... Nós vamos infestar esse país todo... Eu lembro que no começo... Quando a gente... Quando pregar cartaz... Na Paulista... Não era crime... Um dia... Sandro... Eu acordava 4 horas da manhã... A turma que chegava... 5 e meia da manhã... A Paulista decorada... Com os seminários da HCM... Decorada... Logicamente... Antes da lei... Cidade Limpa... Hoje não podia fazer... Poderia... Não tinha lei... Pois é... Mas era... Eu concordo com você... Você viu um guru lá... Não... Conhecimento... Lógico que sim... Não... Eu concordo com você... Quer dizer... Essa estratégia de redução de custo... Ela... Foi feita de uma forma atabalhoada... Sem um contrapeso... Um contraponto... Melhor dizendo... E aí... Gerou um efeito na presença da marca... Junto ao seu principal cliente... Deu vida a todos os concorrentes... Olha... Uma vida boa... Porque os outros concorrentes... O que que eles ficaram? Eles focaram na qualidade... Porque a Nike começou a... Abriu brecha... A tirar a qualidade... Começou a focar... Nas marcas já existentes... No Air Jordan... E não trazer marcas novas... A gente sabe que... Quando você vai comprar alguma coisa... Você quer todo ano... Um produto novo... A Nike... Realmente... A Nike e tal... O tênis da Nike hoje... Não é... Não é mais o tênis appealing... Não é mais... Então... Mas aí tem o outro atributo... Que você comentou... Que nesses últimos tempos... Essa mudança... Olha como... Olha o efeito de um líder... Que não está alinhado com a cultura... Porque ele vai dar o seu jeito... Um dos efeitos... Que mais falados... É que a Nike não inovou... Não lançou nenhum produto relevante... Nos últimos 4 ou 5 anos... Exatamente... Ela parou de inovar... Né... É... E olha como a gente fala... A todo momento... Que inovação... Está intrinsecamente relacionado... A cultura corporativa do seu negócio... Se você quer ter um negócio... Que inova de forma sustentável... Consistente... Frequente... É necessário ter uma cultura de inovação... Quando ele afetou... Quando houve essa inserção... Na cultura do negócio... Com foco excessivo... Em corte de despesas e custos... Orientado a uma melhor rentabilidade... Que no final do dia... Acabou não acontecendo... Né... Você acaba afetando... Inclusive... Uma das pilares fundamentais do negócio... Que é a inovação... E eu me recordo... Que nós até fizemos um podcast sobre isso... O CEO da época... Atribuiu parte da responsabilidade... De não inovarem... Não lançarem produtos novos... A pandemia... Ou melhor... Ao home office... Pois é... Ele comentou... Olha... Desse jeito a gente não vai inovar... Porque as pessoas estão distantes... Enfim... Né... É... Claro que... Evidente que existe um impacto... Do modalidade de trabalho... Mas a força do líder... Ela é mais relevante... Do que especificamente a modalidade de trabalho... É como ele garante... Que a organização vai continuar inovando... De forma sustentável e serialmente... Como era antes... Né... Quando a gente pega o contrato... Que a Nike fez... Com o Michael Jordan... A ambição da empresa era totalmente outra... Né... É... Pra inovar... Pra crescer... Pra criar modelos de negócios diferenciados... Eles foram os primeiros a trazerem... Foi uma inovação... Os grandes atletas... Foi uma inovação... Os grandes atletas com... Aliás... Eles inovaram na questão do próprio... Do próprio esporte universitário americano... Que praticamente virou uma coisa profissional agora... Porque o dinheiro está liberado dentro do esporte... De patrocinar os grandes atletas... E estar presente... É... Pras pessoas entenderem... Que eles estão comprando muito mais do que um tênis... Muito mais do que um tênis... Né, Sandrão? Muito mais do que um tênis... Vamos lá... Sabe um outro número? Número particular, né? Eu... Até quem está vendo aqui... Eu moro em São Paulo, né? E eu colecionava relógios... Era a única coisa que me dava o luxo, né? E aí... Duas vezes a arma na cabeça... Que roubaram os meus... Os meus relógios... Olha e cara... Já recebi um aviso de Deus... Venda a sua coleção... Vamos mudar o hobby... Eu comecei a colecionar tênis... Eu tenho 24 pares... Sandrão... Sabe quantos Nike? Dois... Dois... E olha... Dois... E olha... Um deles eu me arrependo de ter comprado... Você vai ver a Roca hoje... Vai ver a New Balance... Vai ver a OnCloud... Asics... Cara... Os caras estão... A Nike vai ter que penar muito... Mas aí... Para conseguir reverter a Sandrão... Eu me recordo que nos seus estudos... Você trouxe justamente... Aquela visão do... Zinô... Vamos retomar um conceito... Que também tem... Um podcast importante... Sobre isso... Né... Salibão... É... What Business Are You In... No podcast... Milpin Marketing... A gente fala sobre isso... É... A Nike não é uma empresa de calçados... Não... É uma empresa de alta performance... Sacou? A Nike... É uma empresa de alta performance... Essa pergunta volta... Volta toda hora... Para quem não sabe... Essa pergunta foi originada... No artigo do... Professor... Teodor Leve... Da... Teodor Leve... Da Harvard Business School... Na edição de julho de 1960... 60... A Miopia do Marketing... Eu li esse artigo 20 vezes... E cada vez que eu leio... Eu leio sobre uma perspectiva diferente... Pois é... É impressionante a riqueza... E hoje a gente está passando por isso... Né Sandrão? Exatamente... A tecnologia não está ajudando... Outras possibilidades... Né Sandrão? Se você quiser conhecer esse conteúdo em profundidade... Vai lá... E ouve nosso... Ouve... Assiste nosso podcast sobre o tema... Aí você fala... Como isso... Dá uma evidência de que isso aconteceu na Nike... Né... O lance do... Do tênis... Que seria... O blockbuster da gestão... Do antigo CEO da Nike... O self-lacing... Né... Que era um tênis que... Tem uma tecnologia revolucionária... Não precisa amarrar o tênis... Não precisa amarrar o tênis... E aportado a ele... Tinham vetores... Olha eu... Aportado a ele... Tinham sensores... E tal... Um baita produto... Sabe o que me lembrou? Um computador nos seus pés... Sabe o que me lembrou? Aquele seu slide do porta-tênis... Né... Quer dizer... O cara criou uma inovação que... Pois é... Não fazia sentido... E não era um produto... E aí vem o ponto fundamental... Esse... O self-lacing... Não é um produto de alta performance... Exato... Ele é um produto mais confortável... Sandrão, olha... Eu que uso tênis... Você pode me dar um tênis... Com toda a tecnologia do mundo... Eu fui tênis profissional... Entendo bem... Várias... Várias cirurgias... Sete cirurgias... Se o tênis não calça direito... Você não gosta... Você pode ter computador... Você pode fazer o tênis falar... Você pode fazer o tênis dançar... Se o tênis não estiver bem... Não adianta nada... Então... Os caras vão lá... De novo... Por isso que eu... Cuidado com esse negócio... Transformar tua empresa... Em empresa de tecnologia... Porque o produto... Você pode simplesmente perder a essência... O seu produto... Né Sandrão? Não há dúvidas... E você veja... O Sadebão está falando uma coisa tão interessante... Que nos... Quando a gente pesquisou... Para... Para o nosso roteiro... Né... Eu... 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 Tem vários... 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 Coats... Como fala isso... Várias... Vários testemunhos... De várias pessoas na rede social... Você coletou oito... Eu acho... Né... Muitos deles são da qualidade... O tênis ficou muito estreito... O solado não é bom... Quer dizer... Um valor... Central da organização... Foi... Colocado em risco... Pois é... Isso falado sobre os clientes... Um central... Qualidade intrínseca do produto... Performance... Porque a performance... Não é só quem usa a performance do produto... Sim... E aí você fala... Tá... Qual a evidência... É só dar uma boa pesquisada... Que você vai encontrar... Muitos... 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 Muitos clientes reclamando de um produto... Que nunca reclamaram... E não é isso... Não é um modo de dizer... Nunca reclamaram... Né... O que quer dizer... De botar tecnologia... Sensor... Para medir... Perfeito... Para medir a glicose... Cara... Não tem jeito... Todo integrado... Relacionado ao vestível... Você vai com o computador junto... Né... Exatamente... Cara... Você quer correr melhor... Esse é o objetivo do tênis... Né... Tanto é que nenhuma das outras marcas... Nem chegue... Nem quer... Não tá nem... Nem preocupada com isso... Nada... Você pega a Asics... Que é uma gigante... Não tá preocupado... Você não vai ver... Tá... De repente tem algum chip andando aí... Mas não... Não é a pegada deles... A pegada deles é fazer você andar melhor... Correr melhor... Correr mais confortável... É... E é interessante... Né... Salibão... Como a cultura... Ela impacta o nível de serviço da companhia... Né... O nível de qualidade da companhia... Né... É... Se eu não cuidar bem... Se você não cuidar bem da sua cultura organizacional... Fortalecendo os valores centrais relacionados... A qualidade intrínseca do produto e todo o sistema... Isso foi colocado em risco e é muito rápido... Você pensar... Ele assumiu em 2020... Em quatro anos foi todo esse estrago... Quer dizer... Olha o efeito dessa visão... De novo... Não se trata de julgar a competência técnica desse líder... O que nós estamos falando aqui é... Um descasamento de visões de mundo, de cultura... Gera um ônus para o negócio... Por isso que... Cultura tem a ver com o negócio... Cultura... Muitos acham que é um sistema romântico... Meio que etéreo... Relacionado a... É isso... Mas é muito mais que isso... Cultura define as prioridades do seu negócio... O caso da Nike é clássico nisso... A transformação da cultura derivada de uma nova liderança... Que é o principal artefato da cultura, o líder... Gerou um desvio... No negócio... Impactando o resultado final do projeto... Cultura tem a ver com o negócio... Esse negócio... A Nike entendeu tão bem essa lição... Que eles trouxeram de volta... Um executivo... Que já estava aposentado da Nike... Elliot Hill... Que entrou na empresa como estagiário... Você quer alguém que sabe mais a cultura do que... Do que um cara que entrou como estagiário... Não há dúvidas... E trouxe... Esse cara... Foi diretor de Marketplace... Imagina... Nem CEO... E trouxe ele para restaurar a própria cultura da Nike... Né Sandrão... Agora a Nike vai ter que correr... Porque os outros concorrentes... Que deu espaço... O salto de qualidade que eles deram... Sandrão... Eu sei... Porque eu sou testemunha... Porque eu tenho todos esses tênis... Não vai ser brincadeira... Você vê que um movimento errado... Quando se der essa cultura... Pode alterar muita empresa... E você sabe... A gente está falando sobre Adidas... Se você for estudar todos os números... A gente vê que Adidas a despeito dos desafios... Também teve desafios importantes... A companhia Adidas... Ela teve uma evolução importante... Justamente surfando nesse declínio da Nike... Me chama a atenção Salibão... Que se você for pegar essas marcas hoje... Pega alguns clusters... Adidas não passava perto do pessoal da tribo do skate... Que sempre teve uma relação muito grande com moda... Hoje Adidas está dentro do skate... Sim... Muitos já estão... Esporte olímpico né Sandrão... Não... E assim Salibão... O que me chama a atenção... É que tem uma... Atletas do skate hoje consagrados... Já usando Adidas de forma espontânea... É... Como isso aconteceu? No vácuo... Daquela que era a maior referência que era a Nike... Então... Quando a gente está falando sobre essas questões culturais... Elas culminam com questões estruturantes do negócio... Então a gente está falando aqui de relação com canal de vendas... Nós estamos falando de relação com inovação... Nós estamos falando de qualidade intrínseca do produto... Tudo isso é consequência do pensamento... Ou melhor... Consequência da cultura organizacional da companhia... Aí você fala... Ah então eu não tenho que evoluir a minha cultura... Deve evoluir sua cultura... Para adaptar sua organização de forma mais clara a esse novo mundo... Mas sempre respeitando a essência do negócio... A gente fala uma coisa com frequência... No nosso livro Novo Código da Cultura... A gente já comenta isso... O olhar para frente... Ou seja... Quando você projeta a sua organização... Esse livro aqui... Novo Código da Cultura... Quando você projeta a sua organização ao futuro... Quando você constrói uma cultura para adaptar a sua empresa ao futuro... Você tem que estar com os pés... Também fincados no passado... Para saber a sua essência... A sua origem... E qual é a razão da existência do seu negócio... Que indo mais longe ainda... É qual é realmente o seu negócio... Olha como tudo vai... Tudo ligado... Tudo está ligado... Tudo está ligado... Está tudo ligado... Cultura não é um departamento... Não é Sandrão... Uma coisa que está... Tudo interligado... Não é um departamento... Cultura... Propósito... Essência... Estratégia... É como o ser humano... É como o corpo humano... Não é Sandrão... O que é mais importante... É a tua cabeça... É o teu coração... O teu fígado... Está tudo ligado... Está tudo conectado... Pois é... Vai ser interessante ver... Porque eles vão ter que correr... Sandrão... Olha que coisa... A Nike tem um artefato da cultura deles... Tão grande... Que o motor deles... Chama-se... Nike... Nike... House of Invention... O Lab... É... Nike... House of Invention... A casa da invenção... Pois é Sandrão... Olha que eles deixaram passar... E olha de novo... Eu que sou um usuário de tênis... É... Eles vão ter que correr rápido... Porque essa turminha aí... Foi muito rápida... Aproveitou esse desleixo... Principalmente... De... Estar no front... De violar a palavra... Presença... Sandrão... Estar presente em tudo quanto é lugar... E agora... Vamos ver... Vai ser... Vai ser bom... Porque vai ser bom para o consumidor... A Nike vai ter que... Vai ter que correr rápido... Vai ter que inventar mais coisa... E as outras vão ter que inventar mais coisa... E quem vai sair ganhando somos nós... Meus pezinhos bonitos aqui... E o... E eles já estão retomando cadeia de varejo... Como antes... Sim, sim... Estão tomando... Mas os produtos ainda... Deixam muita deslegação... Porque quando tem a ruptura... Né Salibão... Até você recuperar... E existe essa metáfora importante... Desse caso... Que é a retomada de um executivo... Que inclusive já estava aposentado... Aposentado... Olha que coisa... Né... A retomada de um executivo... Que já estava na organização... E... Olha o simbolismo disso... Esse executivo que tem... É um insider... Né... Alguém que vem de dentro... O Elliot Hill... Né... Elliot Hill... Ele... 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 Está alinhado... A toda a visão de mundo da Nike... Cresceu na Nike e tal... Olha que simbolismo... Eu trazer de volta esse cara... Eu estou falando o quê? Nós vamos voltar para a essência... É ou não é? Eu estou falando isso... Porque a... A mídia... Né... Fala que ele volta... Mas não diz por quê... Só nós sabemos... Né Sandro? O... Que ele... Que ele volta... Um cara que estava... Pois é... Muito bom... Ninguém fala isso... Né... Exato... Nike retomando a sua cultura... Entendeu? Não... Pô... Sobre a cultura... Ele está trazendo de volta esse indivíduo para a cultura... Porque o negócio e tal... Eles corrigem... É a cultura... Como eu resgato... A essência do meu negócio... É... A necessidade de reconectar a companhia com a sua essência... Reconectar a companhia com a sua base cultural... E reestruturar as suas regras de negócio... Relacionamento com cadeia de valor... Qualidade intrínseca do produto... Inovação... É meio que assim... Né Salibão? Para olhar para frente... Eu vou ter que voltar a base... Ao básico... O back to basics... Né? Tenho que retomar ao básico do negócio... E aí tem uma outra lição importante... Né? Quer dizer... Para que você possa pensar... Numa mola de propulsão... Para o seu negócio... É essencial você fazer o básico bem feito... E entender a sua essência... Porque senão... Você vai crescer no vácuo... Quando foi lançado esse tênis novo da Nike... Eu me lembro... Foi um baita burburinho... Vai dar certo... Tal, 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 tal... O cliente é o senhor da razão... Né Salibão? Ele que vai definir o que dá certo... O que não dá... Ele não comprou a ideia... De jeito nenhum... Seus pés tem que comprar antes que todo mundo... Né Salibão? Literalmente... Né? De cada... De cada participante desse negócio... É... E aí... Por isso que a gente comenta... O caso da Nike guarda a relação com a Boeing... Tem até um... Um artigo que eu li... Seria a Nike... A próxima Boeing... Exatamente... Né? Do setor de calçados... E para recuperar... A chão demora, viu? Sim... 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 O que evidencia... A relevância e a importância de cultura... Estamos falando sobre a sustentabilidade... E perenidade do negócio... Eu tenho que olhar... E no final do dia... O que é mais impactado... O que é mais impactado... É a própria marca, né Sandrão? É a própria marca... Então o marketing está ligado... A cultura está ligada... A eficiência está ligada... A inovação... Está tudo ligado... Corpo humano, pessoal... Está tudo interligado... Muito bom... Então se você for mexer em algum lugar... Cuidado... Porque vai impactar toda a cadeia... De gestão, né Sandrão? Tem que ter a visão sistêmica... A visão do todo... Muito bom, Salibão... A história da Nike... Que livro você sugere para a gente... Em relação a esse tema? Olha, Sandrão... Eu recomendo a marca da vitória... Que é a biografia do Phil Knight... Que vai ajudar... Sim... Pô, entender toda a essência, né Salibão? A nossa audiência é entender... É... Da onde tudo começou... Sentir na pele... E ver o que aconteceu... E que serve como aprendizado... Para muitas empresas, né Sandrão? Por que que é isso importante... Que o Salibão está comentando... Dentre outros aspectos... Um elemento essencial... Para você entender... A cultura de um negócio... É entender a sua história... Então... Uma forma... Uma estratégia... Essencial... Para você desenvolver... Quando você quer se aprofundar... Sobre os valores centrais... Do negócio que você está presente... É olhar... Entender... A história... E a trajetória do negócio... Porque a cultura de uma companhia... Começou a ser forjada... Quando a empresa... Foi fundada... Ou lançada... É a partir daí... Que o conjunto de crenças se estabelece... E ao longo do tempo... Ele vai mudando... De acordo com as interações... Com o ambiente... Então entender a jornada... De uma organização... É um exercício... Para você entender... O conjunto de crenças da companhia... E como consequência... A sua cultura... Então você quer conhecer... Mais... Com mais... Propriedade... A cultura da Nike... Lê esse livro... Com certeza... E também... De novo... Eu volto a insistir... O nosso podcast... Que a gente falou... Do Air Jordan... Ali você vai ter muitos elementos... Que a gente trabalhou... O próprio filme... Do Air Jordan... É muito bom... Esse filme é muito legal... Ele traz muitos insights... Então... Aí você vai montando o mosaic... A nossa proposta... Como dizia... Steve Jobs... Quando era vivo... É... É... A vantagem... Ou... A oportunidade... De conectar os pontos... É contribuir... Para que você tenha um repertório... Que você vai conectando os pontos... Entendendo a lógica... Por trás desses movimentos... E possa... Refletir sobre o seu negócio... Porque aí fica mais fácil... Fazer o depara... Né... Salibão? Exatamente... Falando nisso... Falando em fazer o depara... Falando em performance... A gente quer te fazer um convite... Convite hiper especial... É... De um dos projetos... Mais relevantes... Que nós temos... Né... Salibão? Dias... 17... E 18 de fevereiro... Nós iremos promover... Nosso primeiro evento do ano... A imersão e mentoria... Gestão do amanhã... Na prática... Salibão... Por que que... Quem está nos acompanhando... Eu tenho que fazer essa mentoria... Essa imersão e mentoria... Por quê? Por que? Por que eu tenho que fazer isso? É o nosso mais completo evento... Que traz... Todos os pilares... De uma gestão de sucesso... Inovação... Estratégia... Cultura... Liderança... E mais... Cases... Também... Cases... Muitos cases... Convidados... CEOs e CEOs... Mulheres atuais... Sim... Que vão trazer a visão prática... De vários ângulos... É... Aula... Especial... Sobre a evolução do Peter... Sobre o Peter Jerker... Essa é uma aula fora do programa... Fora dos dois dias... Isso é uma aula online... Uma aula especial online... Exclusive... Só pra isso... Exato... Inclusive eu não dou nem palácio... Sem dúvida... Eu guardo... Pra essa imersão... E a... E a mentoria... Depois dos dois dias... Ainda você vai ter acesso a uma mentoria comigo e com o Salibão... Mentoria coletiva do grupo... A gente divide o grupo em grupos menores... Pra que todos possam aprender... Entre si... Você traz uma questão... Depois do evento... Você traz uma questão... E a gente vai ficar lá até resolver... Exatamente... E mais... Você tem acesso a gente pra sempre... Esse é o único projeto que a gente oferece... O nosso WhatsApp... O acesso... Pra contribuir com o negócio dos nossos clientes... E temos muito orgulho de... Ao longo desses últimos anos... Estar contribuindo com muitos negócios... Isso que é o mais legal... Não... Nossas... Os motores dois... Os... Tivemos lá em Campina Grande... Você vê a nossa amiga empreendedora lá... Mariana... Pô... Já bombando... 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 Aqui no Mato Grosso... A... Pessoal da JTBD... A Carol... A JTBD... Explodiram... Lançaram um condomínio novo... Lá em Sorriso... No Mato Grosso... Venderam em 12 minutos... 12 minutos... 12 minutos... Condomínio inteiro... Eu tava agora com o Jefferson... Lá da Silicon... Ele tem um... Já tem um... Silicon Labs... Já tem dois motores dois... E um já tá rodando... E dando resultado... Pô... É sobre isso que a gente tá falando... É para você fazer a diferença... Para o seu negócio... Se comprometer com o seu sucesso... Transformar o seu projeto... Ter um conhecimento necessário... Para mudar de patamar... O seu... Negócio... Vem com a gente... Então ó... De novo que eu toda hora... Eu esqueço a data aqui... 17 e 18 de fevereiro... Em São Paulo... Tá interessada? Tá interessado? Vamos deixar aqui na descrição... Desse programa... O link para você... Fazer a aplicação... Para participar conosco... O programa é para... No máximo 60 pessoas... Sim... No máximo... Muito interativo... Selecionado... Seletivo... Para que haja um... Por isso tem que aplicar... De participantes... Temos muitas interações... No programa... Enfim... Eu gosto muito de Sandrão... Eu também... Assim... Os nossos eventos... São os preferidos... Nós só fazemos duas imersões... Ao longo do ano... Então você não pode perder essa... Senão a outra só vai ser no segundo semestre... Fechado? Fechado... Não perca tempo... Antes da gente encerrar... Vou dar o último recado... O primeiro recado... Mais da metade... Não está nos seguindo... Tem que seguir a gente... Tem que seguir... Vai lá... Siga... Gostou do conteúdo? Dá like aí... Dá like... Faz seu comentário... Divide... Faz o que você quiser... São redes... Dedicadas ao ensino... A gestão... A conhecimento... De vez em quando... A gente bota um cachorrinho lá... Só para dar uma amarejada... Você coloca... Eu não coloco os meus... Você não coloca outro cachorrinho... Não? Você devia... Assofia o Chico... Eles vão ficar com ciúmes... Você acha? Do seu? Você acha que eles têm essa capacidade de saneamento? Não tem... É né? Eles são inteligentes... Vou falar com a Isa... Beleza? Dogs da manhã... Dogs da manhã... Beleza? Ó... Continua nos acompanhando... Nosso compromisso é com você... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho